Salve, Bitfellas! Salve para o Bitfellas! Salve para o Bitfellas! Salve, Bitfellas! I'm just a kid you heard about! Bitbox Nacional! Cazu vai dar início a essa terceira batalha. Então, vamos nessa ótima batalha pra vocês, certo? Que dê aquele 100%, daquele jeito. 1, 2, 3, Bitbox Nacional! 1, 2, 3! Bitbox Nacional! Beleza! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 4! Reino de um adbis Depois não diga Canavisei Não piscar de olhos, um, dois, três, ganhei Pode chorar, não vai adiantar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Rebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar Não muda o fato que o caso vai arrebentar O amor não é nóis Ô loucos, senhoras e senhores, muito valeu para essa batalha aí, por favor, senhoras e senhores Por favor, muito valeu para essa batalha aí, certo? Terceira batalha Parabéns pra Cazu também, parabéns pra vocês dois, certo? Valeu, maninho, você foda, hein? Tamo junto Oi, bro, você faz muito, bro Que lindo, que hermoso, que hermoso, bro Que hermoso, chamo, chamo, ele chamo Parabéns, Cazu Na moral, mano, tá nesse top 8 e é difícil pra caramba, então Parabéns por essa conquista, certo? Parabéns por essa conquista, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.